E aí Vazou o aço, a gente não sabe aí que é um vaco, que é um caldeirão Mas Com as bênçãos do Deus, vamos ver se Sai uma caneta de pedra aí agora A frente tá bonita demais E sem força E olha Olha, o sabonete é massinho, né? Olha Aperta 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse sal grosso é bonito demais, né? Sal violento, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.